Hoje é dia de rir da presepada alheia, porque vamos relembrar as burrices mais estapafúrdias que rolaram ao vivo na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noche. Se você é aquele noventista que não perde uma presepada na TV brasileira, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fica à vontade e se curtiu o vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então bora pro vídeo! Eu não sei vocês, mas às vezes vem umas respostas assim que é bom pra gente que tá assistindo se sentir pelo menos um pouquinho mais inteligente. Quantas guerras mundiais aconteceram no século XX? Responde ou passa. Quantas guerras mundiais aconteceram no século XX? Eu acho que... uma. Uma. É, até... Quantas no plural? A resposta certa, duas. Duas. Duas! Burrice mesmo, chefe. Burrice. E tem resposta tão ruim que a gente tem que dar até os parabéns pro autor da pérola. De que vegetal é feita a farinha de mandioca? Cana. É, cãe de louco, taca a dorta nesse xarope. De que vegetal é feita a farinha de mandioca? É, cãe de mandioca. É, cãe de mandioca. Essa não existe. Que burrice tem limite. E tem hora que eu não sei se é falta de raciocínio ou de idade mesmo. Popularmente, qual tipo de publicação é apelidada de pai dos burros? Gibi, livro de poesia, dicionário. É fácil. A gente vai passar. Passaram? Nossa, a geração tá perdida. Eu falo isso porque eu sou da geração. E se tem amaral? É certeza de preservada, né? Quando são 10 horas, em que número está o ponteiro pequeno? O pequeno? É. Quando é 10 horas? É. No 12, é lá em cima, né? Erramos! Isso que dá, comprar relógio em camelô. Aí. Não, eu não entendi a pergunta. É? Não entendi. É difícil, velho. Muito, muito, muito. E quando você acha que já viu de tudo, lá vem mais respostinha absurda. Napoleão Bonaparte foi imperador de que país europeu? Roma? Não. França! Gente, eu escrevi a música no colégio. Não escrevi a matéria. Nós falamos dele aqui. Terra das flores e dos moinhos de vento, seu idioma é o holandês. Que país é esse? Atenção, Paulo. Resposta! França! Errou! Mas as matérias de quinta série estão difíceis. Então, voltar um pouquinho para o prézinho. Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Uh, rapaz, que isso! Uh! Uh! Tem que estudar, né? Para não ser burro. E tem pergunta que parece da escolinha do Chaves, mas mesmo assim o pessoal não sabe. Mão da orelha, a que país o Brasil pertencia antes da independência em 1822? O Brasil pertencia a outro país. Aqui, aqui, não, não sopre. O Brasil pertencia a outro país. Aqui, antes da independência. Era o grito da independência. E o grito foi dado às margens do Ipiranga. Na margem do caderno da Maria que mora lá no Ipiranga? E como não podia faltar aquela pergunta do Show do Milhão, que era só para iniciar o jogo, e mesmo assim a pessoa não sabe. Qual desses instrumentos não é de corda, Cauane? Um triângulo, dois contrabaixo, três bandolim, quatro violão. Eu vou pedir ajuda. Quer ajuda? Que ajuda você quer? É... Traz plaquinha. Então, por favor, desista. Pergunta sobre o mundo dos esportes. Tem também. Quantas raquetes cada tenista possui nas mãos durante uma partida? Três. O quê? Não, não é possível, meu camarada, uma resposta. Nem Percival iria dar uma resposta dessa. É muita idiotice, meu camarada. Negócio de jogar a bola do Guga. Do Guga. Guga. E claro que tem sempre um jeitinho de deixar a parada ainda mais estapafúrdia. Qual o nome específico do pequeno barco utilizado num naufrágio para salvar vidas? Estaneta? Não, qual o nome específico do pequeno barco utilizado num naufrágio para salvar vidas? Estaneta? E tem pergunta que não é necessariamente fácil, mas a resposta do povo supera. Qual o nome da varinha com a qual o maestro rege uma orquestra? Vixe. Enxerga. Carapeta. O maestro tem uma varinha. Ele fica fazendo assim para reagir assim. Como é que chama essa varinha? Daria mágica. Daria mágica. Daria mágica. Isso é daria mágica. Olha a paciência. Isso é o avô. Isso é o avô. Como é que chama essa varinha? Daria mágica. Diretamente de Hogwarts. É claro que na matemática o negócio também não vai bem das pernas. Quantos zeros são necessários para escrever o número 10 mil? Está pensando... É você que me atrapalha. Cinco. Quatro. Três. Dormiu. Três. Dormiu. Está há muito tempo isso aí. Acabou. Está há muito tempo. Cinco. Cinco. Aê! Aê! Errou! 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 Ah, eu fiquei nervoso. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. E muitas vezes o problema não está em não saber a resposta, mas sim na resposta que a pessoa julga se acerta. É uma história que tem um ladrão, tem o nome de um ladrão, tem califa e essa aí é a capital do Iraque. Posso falar, por favor? Calma. Se eu acertar o ganho, 50 mil. Não, quem sabe no auditório? Quem sabe no auditório? Vai lá, vai lá. Vai lá, calma. Quem sabe fala. Piratas no Caribe? Não. E como sempre, pior do que cometer uma burrice é ter que aguentar o amigo zoando. Gente, a gente sempre mantemos, manteve o foco e a concentração. A gente sempre mantemos. Cala a boca, escapulho. Você vai embora que você é chato pra cara. Chegou o professor Pascual. Você é chato pra caramba. O Rony se define em uma palavra. Dar o seu melhor dedo de campo. Cara, o Rony se define em uma palavra. Dar o seu melhor dedo de campo. Mas e pra você, qual foi a burrice mais estapafurda do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha. Manda esse vídeo pra frente. Esparrama. Lembrando que essa é uma série clássica do canal. Você pode clicar na playlist que eu deixei aqui ao lado e continuar vendo essas pérolas absurdas da TV brasileira. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.